Em 1808, a família real veio para o Brasil fugindo de Napoleão. Também vem em busca de um novo continente. Em 2018, a família Cris pelo mundo vai em busca do velho continente e o que a Europa tem de melhor. Bom, a gente vai ficar baseada em Portugal. Brasil e Portugal tem tudo a ver. A gente está na cidade de Pedro. Petrópolis foi fundada por Dom Pedro II. É a cidade de Pedro e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Petrópolis fica bem pertinho do Rio de Janeiro, a cerca de 80 quilômetros. É ideal para passar um dia agradável em família e unir muita diversão e cultura. A cidade respira história e nos inspira a descobrir cada detalhe da cidade. A cidade de Pedro II Brilho no olhar, encantado pelas histórias de reis e rainhas e ao mesmo tempo poder mostrar um pouquinho da história do Brasil ao nosso pequeno, justamente nesse momento em que estamos indo para Portugal e para a Europa, me fez ter certeza que ele vai aproveitar e muito a Europa com seus museus e encantos. A entrada do Museu Imperial custa 10 reais a inteira e crianças até 7 anos não pagam, mas é bom você avisar na bilheteria porque eles tiram um ticketzinho para você entregar lá na frente. Tem muita coisa legal, infelizmente eu não posso mostrar, mas ali tem umas carruagens que vocês conseguem ver. Vem comigo! Isso aqui a gente tem um pouquinho do gostinho do que tem lá dentro, são as peças do Brasil Império. Olha essa carruagem. E aqui nessa parte você não paga mais nada, está incluído. E tem um monte de carruagem antiga. Tem carruagem em todos os tipos. Tem ali a opoldina. Olha! E eu achei o máximo que aí as crianças podem ter interação e ver como é que era antigamente, né? Bem de pertinho, não só em filme. Não pode entrar porque as crianças são muito antigas. E se você entrar, as crianças podem estar com isso. Essas carruagens daqui que carregavam apenas um passageiro para trajetos pequenos eram levadas por pessoas. As pessoas botavam no lombo e carregavam os nobres. Crueldade, não é não? O que é o rei? Vamos procurar. Segura aqui. Cadê o rei? O rei não está aqui. Está segurando? E aí você tira a foto clicando aqui nesse branquinho. Aponta para onde você quer. Você tem que ver o que você quer. Carruagem. Isso. Eu já tirei a foto do Brombo. Tem alguém aqui que está doido para ver o rei e a rainha de verdade, não é, filho? É. Mas eles já morreram e eles estão enterrados. Porém, de quinta a sábado, aqui no Museu Imperial, tem a atração Som e Luz. Que é como se você estivesse vendo um cineminha na água. E é bem legal. E tem outras surpresinhas que aparecem dentro do museu. E dá para ver um pouquinho do rei e a rainha. É assim, pode circular assim? É. Agora a gente está indo na casa de Santos Dumont. Você sabe quem foi do Santos Dumont, filho? Não. Santos Dumont foi quem inventou o avião. Você gosta de avião? Gosto. Mas eu gosto do rei e da rainha. Você gosta do rei e da rainha? Sim. Você ganhou o lápis do rei e da rainha. Você gosta de avião? Sim. A gente agora vai conhecer a casa do inventor do avião. Sabe qual é o nome dele? Santos Dumont. Ele inventou o primeiro avião, aquele ali, olha. Aquele ali foi o primeiro avião. Estou bem na frente da Encantada. A casa que o próprio Santos Dumont idealizou em 1918. Depois de Paris e de todo o reconhecimento que ele teve, ele veio para cá. Construiu cada pedacinho do jeito que ele queria. Mas por que Petrópolis? Bom, reza a lenda que lá em Paris, Santos Dumont conheceu a princesa Isabel. E eles conversaram por muitos e muitos tempos sobre a cidade imperial. Foi aí que eu acho que a sementinha foi implantada. Ele, mineiro, acabou voltando para o seu país. E foi aqui que ele decidiu fazer a sua casa. E a casa dele é no alto? Eu vou achar que ele é no alto. É, a casa é de Santos Dumont. É para subir sempre com o pé direito, papai. Porque Santos Dumont era muito pernicioso. Ah, é para isso? É, papai. Muito legal. Ele inventou também o relógio de banho. Sabia? Tipo, isso? É, tipo, foi. Foi que sentiu o bom? Ele quem inventou? Foi. Foi? Foi. Pode falar, filha. O que era isso daí? Uma cama. O vô mal. Botou o cabideiro, deitou aqui, deitou aqui e botou o colchão. O colchão e aqui era também o escritório dele. Era dois móveis em um só? É. Santos Dumont, apaixonado pelos ares do jeito que era, instalou um observatório bem em cima da casa. Pegado, eu estou vendo a bandeira. É, é a bandeira. Ali ele passava horas e horas olhando para o céu. É? Foi. Ele que construiu isso tudo aqui. Muito bem pensado, não é? Construiu o treinado dele. Ele lá em cima. Foi. Foi lá no treinado dele. Ele estava aqui, né? É. Construiu embaixo. Você viu como a cama dele era? De madeira. O Santos Dumont deitou, botou o colchão e dormia. É, o Santos Dumont deitou, botou o colchão e dormia. Você quer ver o 14 Bis? Sim. Então vem cá. Um homem à frente do seu tempo e orgulho para o Brasil. O pai da aviação. Depois de um dia cheio de cultura e aprendizado, a gente veio para a frente da Casa de Santos Dumont para ter um pouquinho mais de energia. Veio comer um Chocolate Cats, que é outra atração da cidade de Petrópolis. Tchau! 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 Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Tchau!